Me fala uma coisa, você tem dificuldade em fazer uma escova modelada ou uma escova bem feita, daquela que a raiz fica bem batidinha, bem lisinha? Então agora você vai aprender a escovar cabelos de uma vez por todas. Ou aperfeiçoar sua técnica de escovação com técnicas avançadas de escova perfeita. Deixa eu me apresentar, eu me chamo Raquel Leutier, sou cabeleireira há exatamente 11 anos. E também sou a produtora do curso Escovista Master, que vem aí do básico ao avançado, ensinando aí de forma muito simples e fácil o segredo da escova perfeita. Você vai aprender de forma muito simples, muito fácil, todas as técnicas de escovação avançadas e com bastante detalhes e muito, mas muito fácil de reproduzir. E caso você já seja profissional escovista, você tem a oportunidade de aperfeiçoar suas técnicas de escovação para realizar escovas perfeitas em qualquer fibra capilar e fidelizar ainda mais a sua clientela. Aqui você vai desenvolver as técnicas de modelagem, aprendendo a aperfeiçoar os seus movimentos, coordenação motora, sem nenhuma dúvida e com muita clareza e facilidade. Trago muitas dicas e segredos durante todas as videoaulas, mostrando na prática a você que quando aplicado fará você ter resultados de escova perfeita. Tá esperando o quê, mulher? Sai do básico e se torne hoje mesmo uma escovista master. Fora que aqui você terá aulas avançadas e não apenas as básicas. Já vai sair daqui tinindo. E ainda tem bônus pra você, viu? Corte e chanel passo a passo e dicas das melhores escovas pra você não sair aí gastando seu dinheiro à toa com escovas que não tem durabilidade e que não vai te auxiliar numa escovação perfeita. Gostou? Eu posso te garantir que esse curso de escovista é um curso mais completo que existe com muito, mas muito detalhe. Já temos algumas alunas master amando o nosso curso. Veja só o depoimento de algumas que eu vou colocar aqui pra vocês. Então já clica no botão aqui embaixo e já adquire a sua vaga. Assim que você adquirir o nosso curso, você vai receber no seu e-mail o link pra você ter acesso às aulas de imediato e ao nosso portal do aluno. Quer me conhecer melhor? Eu convido você a ir lá no meu canal do YouTube Espaço da Beleza RL. Lá você vai ter a oportunidade de conhecer o meu estilo de escovação e o meu estilo de explicação, tá? Então vai lá no meu canal, aproveita e se inscreve pra acompanhar os novos conteúdos que virão, tá? Eu aguardo você lá. Tchau!